Ei, qual é o seu game de luta favorito? O meu sem sombra de dúvidas é a série de games Mortal Kombat, que marcou e demarca gerações. Fez tanto sucesso que teve segmentos de vários tipos. E esse filme é muito bom, quem assistiu sabe do que eu estou falando e aliás foi sucesso de bilheteria. Mortal Kombat foi lançado em 1992, primeiramente para o arcade, sim, para o fliperama. Mas digamos que estourou o mesmo quando foi portado para os consoles caseiros, como o Super Nintendo e o Sega Genesis, aqui conhecido como Mega Drive. Mas o que deixou esse game tão marcante? Tão marcante é o ponto de bater de frente com seu adversário da época, o Street Fighter 2. Seriam os gráficos, que eram muito reais, ou os personagens? Também. Mas o que marcou o mesmo foi a violência. E lógico, a violência foi proposital. O game foi criado com tanto sangue e com tanta pancadaria para criar polêmica. E no ponto forte onde a maior parte da violência se encontrava era nas finalizações. O famoso... Finish him! Para realizar essas finalizações cada personagem tinha seus comandos. Você poderia aprender com seus amigos ou ter uma revista com todos eles. Eu pessoalmente era muito ruim, ficava nervoso e nunca acertava. Fatality, Fatality, qualquer... Que merda! Fatality, Fatality, Fatality... Caralho! Bom, vou acertar. Vou acertar. Mãe, acertei o Fatality! Então esse vídeo é dedicado a essas finalizações. Lembrando que as versões apresentadas serão as versões de consoles. A versão de arcade é muito mais violenta. Mas como a maioria jogou nos seus consoles, vai essas. Valeu! E Mortal Kombat 1, todo personagem já tinha seu merecido Fatality. Seja do mais toscão... Aos mais legais. Você percebeu que essa versão de Super Nintendo não há sangue? É, o Super Nintendo tem fama de jogos censurados. A versão de Mega, mesmo tendo um gráfico e um som pior, você poderia fazer um código, em que deixava o game mais próximo à versão de arcade. Com esse código, se habilitava o sangue e Fatalities exclusivos, como os State Fatalities. Você pode ver que nessa versão, o Fatality do Sub-Zero é diferente e muito mais legal. E aí está a grande diferença das duas versões. A maioria das pessoas preferem a de Super Nintendo, pois tem gráficos e sons melhores. Mas a de Mega com o código, você habilitava toda aquela violência, se aproximando mais da versão de arcade. Então, qual é a sua versão favorita? E após um ano, saiu Mortal Kombat 2, com uma evolução gráfica incrível. E adivinha só, a violência aumentou ainda mais. Pois é, quem não tinha vontade de jogar seu amigo nessa piscina de ácido? Queima aí, champs! Eu me lembro até hoje, o primeiro Fatality que eu aprendi foi no Mortal Kombat 2. Pense numa criança feliz. Tempos que crianças eram felizes com poucas coisas. Nossa, eu tô muito poeta, puta que pa... Nesse Mortal Kombat, também veio Fatalities, onde você explodiu o personagem e voava ossos pra tudo que é lado. E a mítica transformação do Liu Kang em dragão não faltou. Liu Kang vence. E que tal mais um passeio pela fase de Pit? Nossa, caiu que nem um bife. Humilhar seu inimigo com Fatality não era mais o suficiente. É inventar o quê? O Bay Ballet. Nossa, que fofinho. E ainda não, acabam por aí. Também vieram os Friendships. Digamos, eram brincadeiras que os personagens faziam para humilhar de uma maneira bem legal. E aí está o meu favorito. Que isso, meu jovem? E com isso, podemos concluir que Mortal Kombat 2 começou o novo padrão de finalizações. E em 1995, chega às lojas Mortal Kombat 3. Esse, sem dúvida, é o favorito de muitos. Em relação ao 2, teve uma evolução gráfica simplesmente sensacional. E com isso, a violência ficou mais real também. Sabe Mortal Kombat 9? Da onde você acha que veio Fatality da fase de Subway? Da onde veio essa ideia? É, amigão, desse mesmo. Eu não sei exatamente o que comentar sobre Mortal Kombat 3. O jogo é sensacional. Os Fatalities estão aí? Novos personagens também vieram como Robôs Sector e Cyrax, mas conhecidos como os robozinhos do Mortal Kombat. O Nightwolf, índio véio fumador de papelão, também está aí? E uma coisa que ninguém esquece sobre Mortal Kombat, que os personagens gritam sem cabeça. E uma nova finalização veio, o Animality. Se você acha legal os Fatalities, então imagina você virar um animal e destroçar seu inimigo. Para isso, basta executar o comando No Mercy, que você dá uma chance a mais para seu inimigo e executar o Animality. Sub-Zero ganha. Isso sempre acaba me lembrando daquela cena do filme Mortal Kombat Aniquilação, onde Nightwolf ensina Liu Kang a lembrar seu Animality. Tá, mas todos nós sabemos que esse filme é uma bosta. O Nightwolf ganha. Animality. E Sony acabou mostrando em Mortal Kombat que as mulheres não estão de brincadeira. Quem não conhecia a série Mortal Kombat acabou conhecendo no terceiro. Seja no Super Nintendo, no Mega ou no Arcade, esse jogo é fenomenal. Na minha opinião, é o melhor. Que bunda, hein, Shiva? Sabe qual que é o único defeito desse Mortal Kombat? Não tem o Scorpion! Em seguida, foi lançado o Ultimate Mortal Kombat 3, como se fosse uma expansão do terceiro. Em questão de finalizações, não mudou muita coisa. Além dos levels, dos especiais, uma coisa que mudou muito foi a quantidade de personagens, que aumentou muito. Entre eles, o meu favorito é o robô Smoke. Planeta pra quê, né? E mais um modo de finalização apareceu. É o Brutality. Onde o personagem enche outra de pancada até explodir. É, isso mesmo, até explodir. Aí você me pergunta, pô Guzang, por que você prefere o MK3 em relação a esse aí, que é uma expansão que tem muito mais coisas? Então, como veio do arcade, o MK3, mais personagens? Eu acho que devido ao espaço que tinha o cartucho, eles tiveram que retirar muitas coisas, inclusive sons, músicas. Então, eu acho que a versão de Super Nintendo e a de Mega também ficou muito crua em relação ao arcade. Então, pra jogar nos consoles, eu prefiro o 3. Mas se for jogar num fliperama, logicamente, eu prefiro o MK3 mesmo. Se você tiver chance, jogue a versão de Steam, que é a versão arcade do UMK, ou a trilogia de PS1. Que você vai ver como tem uma diferença da versão UMK de Super Nintendo e a de arcade. Lógico, sempre tinha as diferenças, mas no caso do UMK, foram bem grandes. Então, é isso aí, pessoal. Vamos parar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, provavelmente não esqueçam do joinha do favorito. Vai ajudar e eu tive um trabalhão desgraçado pra editar. E eu acho que se você curtir, vale a pena você comentar, dar o joinha favorito, beleza? E se você se interessa tanto por Mortal Kombat como eu, eu recomendo vocês verem o mini documentário do Weasley Costa, do canal Weasley 70. Passem lá, vale a pena. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou! Aplausos Aplausos Transcrição e Legendas Pedro Negri